Sediado em Goiânia, a Prática Logística oferece serviços especializados para operações logísticas em diversos segmentos no Brasil, focando na eficiência e crescimento profissional, com cursos, treinamentos, consultoria e soluções corporativas. O trabalho com softwares de gestão sempre foi a realidade do Anderson, engenheiro de produção e especialista em logística por mais de uma década de atuação em uma multinacional. Ainda funcionário, ele criou um canal gratuito na internet para ensinar os caminhos da armazenagem e outros assuntos ligados à logística. Esse foi o pontapé inicial que precisava para realizar o próprio sonho, abrir uma empresa de consultoria no setor. Com foco maior em armazenagem, então processo de recebimento, processo de saída de mercadorias, controle de estoque, curva ABC, uma das melhores formas de você gerenciar o estoque da empresa. Ao final do primeiro ano, a empresa contava com dois consultores. Hoje, o grupo tem 13 colaboradores ativos. É como se você pegasse um cara que entendesse de finanças, juntasse o cara que entende de Excel e colocasse na mesma pessoa. É um cara que é autossuficiente, ele não precisa de outra pessoa para avançar. Ah, vou esperar o cara do Excel chegar aqui para fazer minhas planilhas. Não, ele sabe as contas que eles têm que fazer, sabe colocar isso na planilha e sabe fazer funcionar. E essa união de conhecimentos faz toda a diferença, principalmente em relação à redução dos custos logísticos e para dar mais agilidade aos processos. E todas as etapas dos trabalhos são realizadas em parceria com os clientes. Quando a gente chega para fazer uma definição de processo, eu deixo um plano de ação. É aquela técnica 5W2H. Nele consta o que tem que ser feito, quem vai fazer, quando vai ser entregue. Então, a gente faz um trabalho de fazer junto com o cliente. A prática logística atende hoje 60 empresas de médio e grande portes, atacadistas e distribuidores que atendem grandes varejos. Nós criamos aplicações, softwares internos, para capturar os dados, criar indicadores, criar dashboards da operação. E a gente mantém ali com os clientes reuniões regulares para ver o desempenho da operação e ver o quanto ela está evoluindo ou não. Ele visualiza que o setor pode ser escalado para atender as necessidades de clientes de todos os portes, de maneira cada vez mais inteligente, eficiente e, inclusive, virtual. Fazendo reuniões remotas e acaba a reunião, faz outra e vai podendo responder. Enfim, a gente consegue ter essa versatilidade em termos de projetos com atendimento remoto. Legenda Adriana Zanotto